Vê! Dois comigo, dois comigo! Deitei brinco, deitei brinco, deitei brinco! Deitei brinco! Avancei aqui! Deitei outro highlight do 2x9! Fala comigo, dog! Senhoras e senhores, hoje sim, estou ficando louco! Eu irei apostar a minha grandiosa conta com banner de influenciador Lava, passa e segue, tô brincando! É uma conta completa, irmão, ela tem tudo do jogo! E como eu sou agora viciado em 4x4 apostado Eu tô igual aqueles veios de boteco que vai pro boteco Leva tudo, leva até a panela de casa Pra apostar na mesa de sinuca Eu vou apostar, irmão! O Zezo tá aí, o Zezo sempre quis ser influenciador Eu falei, Zezo, eu vou montar um time da resenha Manda pra mim, manda pra mim, manda pra mim que eu mato no peito, irmão Zezão, vai apostar o quê? Vou apostar Eu quero a tua conta Não, mas eu tô apostando a minha conta Você aposta o quê? O Chevette que tava parado lá Ah, eu aposto o Fuki, o Abelina, a velha do Spotify, tem apostado aqui, irmão Eu vou querer, irmão Se você perder, eu chego com o caminhão guincho aí pra buscar, irmão Porque eu sou assim, eu sou igual aqueles veios que vai cobrar na boteca Com aquela garrafa quebrada de vinho, assim, pra armar a briga se não pagar, irmão Tá bom, então vamos apostar a Abelina da velha Abelina Mas, ó, 4x4 apostado valendo a poderosíssima conta do Rafão Irmão, tô com medo de perder Vou tocar até pó de mico na tua cueca, irmão A conta tem 100 mil diamantes A conta eleva 71, não é tanta coisa, mas a conta tem isso aqui, irmão Nem tô com angelical, mas tem angelical, tem tudo, irmão Tem o sapatinho raro, tem tudo Tô funcionando, mas é isso, então, bora Bora, deixa o likezão, não esquece o likezão Quem é da tropa do Rafão, fortalece o likezão aí Porque agora vai começar o 4x4 apostado do Rafão Agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê, irmão Alô A pedido da firma, sarra Eu vim de 6, 7, mano Tá valendo minha conta aí Tá valendo minha conta Por uma semana ele vai poder jogar na minha conta Caraca, filha, filha, filha Aqui já foi Sai da base, viado Caiu o outro Morri Nossa, tinha dado capa na minha tela aqui, irmão Amassa o gelo dele Amassa o gelo dele Boa, boa, boa Ah, mano, não, não O brico é muito sem vergonha Boa, afão Calma que eu tô aqui Calma que o pai chamou Nossa, agora eu vou Meu Deus, cara Quem é que tá valendo minha conta, velho Meu Deus, cara Minha conta é influência e tropa Deixa o like se vocês querem mais vídeo de apostado aí, minha tropa Não aposto minha conta nem a pau, você tá doido? Duas coisas que eu não aposto A bunda e a minha conta A bunda é A bunda você não aposto, você anda de graça Meu Deus, que demais Essa minha Bicha é bom Recapa Ô, carinho Me segurando o dedo igual uma foradeira, irmão Alguém gole aqui, pô Meu Deus É, eu tenho que tirar ela Tinha que ter tirado ela Mas eu não sabia que ia ter 4x4 Ah, chamaram o brico lá O chefão do Resident Evil lá Aquele desgraçado lá Nossa, minha mãe tá mandando mensagem Falando que eu tô gritando demais, velho Eu falei que eu não sei como Lainzi, para Para, amor Ai, meu Deus Cuida das portas aí Pautorou Tá quebrando Ó o cara nas minhas costas aqui Ai, Jesus Aqui, o Zezo Aí, eu contra o Zezo? O Zezo nunca perdi É, 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 é O Zezo é jogo bem Nunca se perdi Ah, como é que eu tomei esse dano? Disputa de quem dá mais peito Caraca, minha mira travou Eu dei uma síndrome de Zezo aqui, irmão Minha, minha mão travou no peito Eu quero a tua cota Manda, manda o meu e a senhazinha já mandava Bola no chão, time Bola no chão, cabeça fria Nem que atira no chinelo, mas Eu vou segurar aqui, irmão Avancei esquerda Tem um comigo O Zezo avançou Caraca, o Zezo conseguindo Aventa Aventa Deitei um 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 Nossa, irmão É concentrar, irmão Botar a bola no chão O bagulho é concentrar, filha Comi, come do meio Comi, come do meio Comi, confia Ai, quase que eu pego Pixel ignorável aqui, irmão Tacaram gelo aqui na minha cara, filho Quem tá avançando aqui? Deitei dois capas Deitei dois capas Deitei dois capas Deixa pra mim que é meu highlight Deixa pra mim que é meu highlight Boa, moleque Abassou É isso É isso É bola no chão, time É bola no chão, caramba Tá gritando muito A mãe, oi Tá gritando muito Olha lá, mãe Mãe mandando mensagem Mãe Oi Tô gritando Tá gritando muito Ah, os caras aí, irmão Pode recuar, pão Pode recuar Pô, alguém marca minhas costas Pelo amor de Deus Não, só Agora você não tem um Marcando você dentro Tem capa no Zezo Caraca, time Boa, boa Amassou, caramba Amassou Meu 10, meu 10 Pelo amor de Deus Boa Boa Que isso, like Amassou É o time Deixa o likezão que Nossa, matei dois só, irmão Vou ter que levar O amor de Deus aí Dei capa no Zezo Zezo Amador, amador Zezo amador Confiar, confiar Dei capa Dei capa Dei capa Tirei 122 Para os meus cálculos 122 de vida Tirei Vem, roubei o Zezo Meu Deus Tá todo mundo assim O Zezo é horrível O Zezo é horrível O Zezo é horrível Prepara que eu tenho baleia Nossa, correu pra barroca aqui, filho Dei capa Dei capa Dei capa Naís parou na minha Respeita a Lander, irmão Que bala Mano, cara Que Jesus O que eu jogo de 12, irmão? Acho que ele já avançou a caixa Acho que tá lá Tá lá Meu Deus Que estrifadão Michael Jackson Do caramba Meu Deus O cara é o Michael Jackson, velho Só dá um passinho de lado, pô O Zezo ele não faz nada E vem para a paré, mano Eu tenho um aqui Passei Nossa, brinco Respeita a Lenda, pô Vai sozinho não Vai sozinho não Vem, chama de mim Peraí Ai, tentei highlight Sai, sai, sai Ah, ô, bradeira Meu Deus, mano Esse moleque vai jogar Não, tô brincando Não, não é que joga muito É, rage, mano Ah, mano O moleque segurou o dedo Parecia que tava abrindo uma valeta, irmão Pelo amor de Deus, cara Comigo ele treme Quer ver? Dois comigo, dois comigo Deitei brico, deitei brico Deitei brico Deitei brico Avancei aqui Deitei outro highlight do 2-9 Minha nossa sala de Fatma Deitei todo mundo, cara Zezo foi pro chão O Zezo foi pro chão Quebrei, quebrei a virilha aqui, irmão Não foi mais nada do nada Boa isso, time Boa, Castro Amassou, Castro É isso, caraca Nossa, eu tô amassando Aposto até a minha cueca aqui Que eu não perco, irmão De tão confiante que eu tô Aposto até a minha avó Aqui de pijama, irmão Dei capa Deitei um Nossa senhora, eu amassou Eu jogo demais, irmão Meu Deus, cara Tô parecendo as clipadas do 2-9 Aqui, dando capa de 12 Já puxando a outra Nossa, Castro quebrou Boa, Castro amassou Nossa Caralho, filha É isso, porra Olha que time camperzão do caramba, velho Marca minhas costas aí, marca minhas costas aí, pelo amor de Deus Ah, brico me deitou Dá um tiro grifo, dá um tiro grifo, Karen Eu tenho um Muito, Karen Muito, Karen Muito, Karen Faz um giro no nosso time, Karen Boa, boa, jogou muito Mano, a Karen destruiu o grifo aqui, ó Dei capa de cena Caralho, calmei a Karen Calmei, calmei, time Calmei, time Amassou, amassou, amassou Um tiro, um tiro, um tiro Oh, meu Deus Boa, cara Vamo, time Vamo, time Vamo, time Deixa o like Pesadão É esse o time, pô O, 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 o Castro O Zezo não troca, mano Só se fala Ó, cê viu como é que eu comecei a Farpar ele e ele já pesou o psicológico? Tipo Ele de psicológico é fraquinho Com o Não posso perder minha conta não Vamo, bora, time Tem um ali no esgoto, irmão Tem um Ai, aqui, 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 que Vai, monta-se, não vai, calha, tem, tem, tem Calmei, calmei Vai, Castro Eu tô morrendo Ai, caralho, né Vai, Castro Passa a conta, rapon Passa a conta Passa a conta Passa a conta Passa a conta Passa a conta, tu faz um pix de cinquentinha Eu não posso gritar que senão o vizinho vai vir me tirar de casa com uma cama amassada de pau, mas eu queria gritar um desgraça Vou deixar você dois dias com a minha conta E cuida bem da minha conta Posso mudar o neg, o nick, posso mudar tudo? Pode botar, Zezo Fala galerinha, ligado no canal do Rafão, mano, tamo aqui, irmão Nós tamo aqui A minha conta, cara, pelo amor de Deus, Zezo, devolve Nós tamo aqui, irmão, nós tamo aqui, irmão Propa, vamo fazer o seguinte já, né Vamo fazer o seguinte aqui, já vamo mudar o nickzinho, né mano Vamo mudar aquele nick, vamo bora botar aquele nick brabo, né Zezo, trem, louco Alterei o apelido com sucesso Bora ver o que a Galena mandou pra nós aqui, né, irmão Convite de guilda mineira Campidou pra sei lá do que Esse arrombaia Tamo com a conta do Rafão, vamo ver se tem salinha Vamo ver se tem salinha pra nós Vamo ver se tem salinha, irmão Tem só mil salas pra nós usar, rapaziada A minha live vai ficar uma loucura, irmão A minha live vai virar numa quiçaça, irmão É só curtir agora, rapaziada Só curtir a gameplay, irmão É só curtir, é só desenrolar, velho Bora dar uma trolladinha Bora dar uma trolladinha, né, quanto? Bora Bora dar uma trolladinha, gastar um casinho de Dima aqui Bora gastar um casinho Porque agora a conta é nossa, né, por dois dias Então, quanto mais Dima nós guardar Mais Dima nós vai ter, irmão Então bora aqui, ó Julgamento de ferro, que que é isso? Bombeia Vamos bombear tudo, bombear tudo Bombear tudo, bombear tudo Bombear tudo, irmão Bombear tudo, irmão Vamo pegar tudo, vamo pegar tudo Música Cima dele, irmão, qualquer hora Olha, pegamos a skin Valeu, rapaziada, é nóis, tamo aqui com a continha do Rafão É isso aí, valeu Falou, tropinha É isso aí Música 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 Música